Dinheiro não traz felicidade Dinheiro ajuda na felicidade Dinheiro não traz amor Dinheiro ajuda a se relacionar Dinheiro não traz paz Dinheiro ajuda a manter a paz Dinheiro nunca trouxe harmonia, poder e incolumidade Pois na minha cidade dinheiro nunca trouxe harmonia, paz e felicidade Estes são os segredos De uma multidão nas cadeias Por dinheiro Dinheiro não traz amor 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 Dinheiro não traz amor